No lançamento Cara, é muito da hora, né? Essa Essa grandiosidade que é colocada Nas series do Final Fantasy Quando mostra essas naves, esses bagulhos chegando Muito foda, né? Não, 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 não атragem pequenas por paisagens a continuagem no capítulo Com uma dedicação de desigualdade ao cargo, o Primark mesmo bordou a Palamecia, e focou sua atenção pessoalmente em resolver a crise de Pulse. Eles nos escraem, tentando nos tirar. Escraem, né? Sim, isso é certo. Aqui são seus amigos. Venha e pegá-los. Bom, se eles nos tentam dar uma rescata, eu vou tomar essa ação. Tudo bem. Tudo bem. Os vets estão na mesa. Nós deixamos quando você está pronto. Eu vou estar por aí. Na hora que eu vejo o que está dropando ali, talvez eu já comece a dar uma upada nas armas. Vou falar com o Sid. Ah, não fala com ele não? É um chefe que eu gosto muito, velho, esse. Quando ele se transforma na segunda fase, é coisa de louco. Lindo demais. Só chute na cara. Nossa, esqueci de compartilhar aquilo. Escute para mim falar com estratégia. Meu pai está bem. Outro cavaliário que ele se salvou e se levou em algum lugar seguro. Eu meio que desejo que eu pudesse falar com ele, mas acho que tenho que fazer minhas próprias escolhas agora. Eu vou botar um vermelho para lá, velho. Eu vou botar um vermelho para você. Eu vou botar um vermelho para a frente. Não quero voltar não, meu filho E nós devemos levar todos eles? Eu acho que toda a divisão está em frente Eu não me importo quantos lackeys eles têm, trazem eles! Faneio está lá Eu tenho certeza que ela está bem Faneio é mais difícil do que eu posso ser Hope, você está assustado? Sim, eu estou assustado, mas eu vou estar bem Porque eu tenho você, e esse cara, e Fang Nós estamos todos nessa maldade Nós temos que se juntar Certo, suficiente com a bondade, é hora de ir O que você quer dizer, esse cara? Nós não esperávamos ver você aqui em pessoa, seu eminência O que é isso? Essa crise enfrenta a toda a cocônia, meu filho Você concorda que estando no foco é uma responsabilidade de líderes? O que é isso? 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 Ai meu Deus E a Rinith não ataque Quem já me conhece já sabe, se a Rinith atacar, vai ficar impossível isso aqui Código verificado. Você está livre de voar. Foda-se mesmo tempo. Tudo clear. Bem-vindos à volta. Bala Messias, sento em Skyfleet E aí, tudo novo Bala Messias, sento em Skyfleet Tá errado Tá errado Ai, mano, aqui começa os bichos a ficar bloqueando Parece que eles querem jogar Não desculpa, então onde vai? Não desculpa Não desculpa Não desculpa Não desculpa É o... O debuff da feng não tá segurando não O Stagger não Não desculpa Não desculpa Não desculpa Não desculpa Não desculpa Não desculpa É melhor manter no outro mesmo O slogan da Fang não está sendo suficiente para segurar o Stark lá em cima Olha só que menina saltitante Ae Lightning Eu lembro que por aqui tem baú Acho que não tem caminho né Ah tem que descer primeiro Estou querendo procurar baú sem poder sair do lugar A área de farm é bem aqui na frente Um pouquinho mais pra frente A gente vai ficar na parte externa da nave Na parte de cima E aí Speedo E aí Speedo Se lascar Chegou agora da escola Aí já comeu Agora é só assistir a maior careca do Que conversa é essa? Maior careca pro play Que conversa é essa de careca? O resto todo eu concordo Maior careca é mentira Quem é que ele está com a foto agora? Eu não entendi tua foto Que foto é essa agora? Com a foto pequenininha E agora nem vi que foi que eu peguei Não foi nada não Cara é que é mentira Exatamente Cara é que é mentira Ah tu chegou agora Tu não viu Não foi o evento lá da Gamescom 2023 Eu dormi no final do evento É a cena Uma bandeira Dos Estados Unidos No corpo Quem rapaz Depois eu vou procurar Saber quem é Esse Esse Speedo é a reserva Deixou de ser a vandinha do COD A vandinha gamer Rapaz teve o vídeo do O novo vídeo daquele Crimson Desert Meu amigo Que jogo Se eu já estava hypado pra ele Agora então Nem se fala Crimson Desert Ali se é um jogo Pra se hypar Mundo aberto Frenético Pra cacete Com a gameplay Ali meio Do Black Desert Sabe Single player Com bastante exploração Pelo que deu pra ver Ele é uma mistura De uma porrada De coisa Sabe E um mundo Gigante Eu não sei se ele vai se passar No mundo do Black Desert Mas Sei lá Tá com cara Não procurei saber Nada dele ainda Só vi mesmo Estrela Ah A Jenna É a Atriz Que faz a vandinha Tu é fã dela Desde 2020 Ah Aí realmente Eu não ia saber nunca Saber o nome De ator Atriz E atrizos Parece top Parece top Foda demais Depois eu vou até fazer um videozinho dele Desse trailer novo Foda demais Tá doido Tá doido De atriz Pensa Plane Há Vai tomar um banho, vai lá, Speedo, para tirar a sujeira do seu couro Eita porra, quase que morre ali É foda, por enquanto ela está muito na magia É foda Olha lá, aqui não Ainda não chegamos no ponto da tecnologia de vocês se embriagarem com o meu cheiro Com o meu odor Não nem venha com essa coisa que sou eu que estou fedendo O que está fedendo é você Chegou da escola agora e ainda disse que não ia tomar banho Que ia ficar sujo até dormir Não tem nem vergonha Ah bicho que sou uma porra Ae, quebrou mais um Não tem nem vergonha Não tem nem vergonha Time for another approach Não tem nem vergonha E agora é só o farmzinho Olha, 705 Digital circuito, silicone oil Estou bem aqui para não perder item nenhum Tá, que eu estou voltando, peraí Não tem nem vergonha Não tem item aqui Cadê? Desce, corno Um corno voador Um corno voador Um corno voador Um corno voador Aí sim Ficar dinheiro Começar a prestar atenção nos itens Toda vez eu falo isso e esqueço Estar com o inimigo Vem lá Vamos lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá No caso aqui, depois que eu quebrei Eu tenho que botar em agressão Porque de fato Eu não estou Eu não estou a vantagem com a Lightning Usando magia não Mas não é nada grave não Até eu pegar a Lionheart Dá para segurar Tô Então O que é isso? O que é isso? Os mísseis com esse carinha solta é uma derrota Nossa, eu taquei tandara nos bichos que é imune Parabéns Jota Eu fui tacar no bicho que estava vivo ali e o bicho morreu e eu fui nos robôs Hum Do que eu vi eu curti também Gostei do Crimson Desert Eu não mudei mais nada Teve o Little Nightmare Eu não joguei o 2 ainda Mas eu gostei muito do 1 Então provavelmente eu acabo gostando também do 3 O final eu dormi Eu não vi não É uma cochilada O final ali O que me chamou a atenção mesmo foi só o Crimson Desert que já estava no meu radar faz tempo Desde a primeira vez que anunciaram ele Que eu vi que era dos criadores de Black Desert Já estava bem hypado Então O Kong é aquilo né Vai ser um jogo para você zerar e provavelmente não encostar mais Para mim pelo menos Vai ser igual o Sekiro É um jogo que você não tem outras armas É a mesma arma Acho que do começo ao fim deve ser só o bastão mesmo Até porque É a história do Do Deus Macaco Do Rei Macaco lá Não vai ter outra arma no jogo Essas coisas assim já me dá uma afastada do jogo Mas o jogo está bem bonito mesmo O gameplay parece ser bem legal Mas não vai ser um jogo que provavelmente eu jogue ele E ele vai querer rejogar de novo e de novo Eu gosto muito de jogo que tem um fator replay sabe Mas ele está bonito Ele está bonito Ele não é aquele jogo que foi apresentado lá atrás Está longe daquele ali Mas ele está muito bonito Está bem competente Bonitaço Achei da hora O carinha lá sem cabeça tocando no começo Bem bizarro Muito massa Tudo da mitologia chinesa Muito da hora A mitologia chinesa com seus dragões E criaturas Míticas Nossa aqui não tem nada Deixa eu ver se não pulei nenhum baú Não, peguei o baú ali atrás Agora o final eu não vi O final foi o que? Mortal Kombat? Eu não vi o final do evento Tá o Odin destruindo tudo aí Vai Odin Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó E aí Boa Aqui Cortou Arregando Ok É A chuva está aqui! Até a próxima! Nossa, eu tenho que ver esse siliconioid, se ele presta para upar os itens que dá para farmar aqui, para upar as armas. Se tu gostasse de que, Vicente, no evento? Olha o Espírito aí. O Espírito! Por que eu não posso fazer isso? Eu não tenho razão para continuar vivendo. Eu não vou te matar. 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 Espere! Pegue ele! Você deve ser orgulhoso. Seu filho é um herói. O garoto que salvou a Cocoon. Vamos criar um memorial em Eden e colocar seu cristal na display. Um memorial? Ele é um pequeno garoto! Como o son de um marido pulso, ele estaria vivendo com desculpa e miseria. Não é melhor ele ser tratado com reverência? Como monumento para sacrificar? A próxima vez que os olhos abrem, serão o último. A senhora está Jill na bata. Mas... se eu apenas me disser a verdade... Agora, agora, agora. Eu estava pensando. Você se acordou de ser uma cristal uma vez. Isso significa que o Dodge vai se acordar um dia também. Certo? O que foi? Eu quero dizer... Como isso aconteceu? Você estava feito com seu foco, certo? Eu fui escolhida. Eu fui criada em uma licea para lutar contra a Cocoon. Isso aconteceu em Gran Pulse. Há tantos anos atrás. Nós acabamos o nosso foco. E nós caímos em uma longa cristal dorme. Passei um shampoo no cabelo. Pô, nossa. Speed. Por que tudo em caixa alta? Não entendi. Quebrou o caps look aí do PC, do celular. O que foi isso? O que aconteceu? Eu também passo shampoo no cabelo, Speed. Eu ainda tenho, Speed. Não sou 100% não. Tudo isso aqui é cabelo, Speed. Dá para ver, Speed. O que é isso? Tem inveja. Bugou aqui, sabe? Aham. Confia. Que bugou. Não sei. Eita. Selormun é? Quem assistiu Selormun sabe. Quem tinha uma vibe muito Selormun era aquele, para não fosse 10-2. É. Selormun, as Panteras ali, era só as meninas. Elas quando trocavam de classe era desse jeito, sabe? Ficava tudo peladona, brilhando, aí vinha uma roupinha por cima e aparecia lá. O que é isso? 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 E para mim, é só o pensamento de matar as pessoas. É muito. Então, eu menti. Eu não to brincando. Dizia que eu tinha perdido minha memória. Eu queria escapar do meu destino como um LSC. E, sempre que eu estou indo. Eu estou indo. Estou indo Será que eu ganhei cuscui, deixei lá buscar Rapidão Eu vou ver, eu tive isso Eu não posso deixar isso continuar Atenção, todo o grupo, Code Green Repetir, Code Green, forças de segurança Estão preparados, forças hostiles Embora, Code Green